A última, né, Gio? A última da noite. A última da noite vai ser... Poxa vida! A que sempre começa hoje encerra. Alô, vocês de casa! Muito obrigado! Para ou continua? Continua, né? Continua, né? Muito obrigado a vocês de casa. Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente desde o comecinho da live, né, Giovanni? Demais, demais. Galera, a gente gosta muito de vocês. E logo a gente volta. Nosso respeito, nosso carinho e a nossa virilidade como artistas. Para que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos. Amei e fui amado. Vamos ver, gente, já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar moventar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pensa e depois seja feliz primeiro Em vez de sonho, porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Eu vejo em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me perco de nada E que do meu lado E não vamos fazer de conta Que amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza está cansada E de sofrer E por nós dois Se transformou em alegria E pode ser Que depois dessa noite Vem outra noite Mais ouve Quem sabe Pode ser Que a vida não faça Uma surpresa Que esse amor Talvez no caso Se acabe E não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me perco de nada E que do meu lado Alô meu amigo Igor Oliveira Léo Oliveira Um beijo no coração de vocês Alô meu amigo Danilo Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Saber do meu passado? Não me perco de nada Não me perco de nada E ir de do meu lado Um beijo no coração de vocês Um beijo no coração de vocês Um beijo no coração de vocês Até a próxima Deus se proteja a todos Em nome de todos os músicos Santíssimo Tchau 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 Malô Vícaro Alô Peter Alô Italiano Um abraço pra você Tchau 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 Tchau